E aí galera, acabou o ano, acabou o ano, chegamos em mais um 24, 23, vai, eu tô gravando esse vídeo aqui na noite do dia 22, deixa eu ver, agora são 10, cadê, ó, ixi, não vai aparecer esse plano que tá muito branco, vamos ver, ó, 10h55, 10h55 da noite, tá? No dia 22 de dezembro, esse vídeo aqui é um vídeo completamente diferente, um vídeo completamente atípico do canal, tá? Eu queria passar aqui algumas palavras, alguns agradecimentos pra finalizar mesmo o nosso ano, desejar pra vocês um excelente Natal, eu sei que não é todo mundo que tem o privilégio de poder passar o Natal com a família, né, um Natal com pais e tudo, Mas eu queria de verdade, sabe, desejar vocês tudo de melhor pra essa virada de ano que você comece 2023 muito bem, 2023 seja um ano muito bom na sua vida, tá? O Natal, galera, é uma época muito importante pra mim, uma época na qual eu reflito muito, desde pequeno eu adoro Natal, eu tenho canal aqui, sei lá, cara, há tantos anos, né, E fazia tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo encerrando o ano, mas eu faço questão de trazer esse conteúdo aqui nesse ano em específico porque foi um ano muito bom pra mim, foi um ano que eu realmente cresci muito e é isso que eu tenho percebido a cada ano que passa, Eu tenho crescido muito, cara, pessoalmente falando, né, claro, a gente sempre deseja crescer profissionalmente, crescer na carreira, ganhar dinheiro, essas coisas todas, né, mas, cara, além disso, que é sim importante, Uma das coisas mais importantes, talvez a mais importante é você crescer como pessoa, mano, sabe, e eu, graças a Deus e aos meus esforços também, né, eu realmente acho que esse ano foi um ano muito importante pra mim Em termos de amadurecimento, de decisões na minha vida que eu pretendo tomar, né, os rumos que eu quero seguir minha vida, eu tenho me conhecido muito, isso é realmente algo que é impagável, é impagável, não tem dinheiro que paga o seu bem-estar consigo mesmo, tá ligado? Eu, graças a Deus, tenho uma família absurdamente maravilhosa, tenho minha namorada, Isabela, se estiver assistindo esse vídeo, te amo muito, meu amor, ela faz parte da minha vida, assim, todos os dias, eu devo muito a ela nesse ano, porque nós crescemos muito juntos, ela me ajudando bastante, eu espero, faço o meu máximo pra também ajudar ela no crescimento pessoal dela, E assim a gente vai indo, a gente vai tocando nossa vida e 2022 foi um ano muito bom, cara, foi um ano realmente que eu sou muito grato, que eu sou muito grato, eu espero que 2023 também seja assim, a gente sempre espera, na verdade, que o ano que vai entrar seja bom, mas eu de verdade espero que o seu ano de 2023 seja muito bom. Aqui nos games, mano, nós tivemos um ano também maravilhoso, grandes jogos, cara, fazia muito tempo, muito tempo, que eu não tinha esse feeling gamer dentro de mim, como eu tive nesse ano de 2022. Esse ano eu realmente tive muita vontade de jogar os lançamentos, eu trabalho com games, tá ligado? Eu vivo de videogame, não só de jogar, mas passando as notícias, né, estando nesse meio, e quando você pega o seu hobby e torna ele trabalho, você perde um pouco aquele tesão, tá ligado? Em jogar, em fazer algo que te dava muito prazer. Isso é normal, isso com qualquer carreira, e fazia bastante tempo que eu não tinha realmente vontade, prazer de estar na minha cadeira aqui, jogando um game e tal, e cara, esse ano de 2022, eu tive isso de novo, depois de alguns anos até, de alguns anos. Cara, o final desse ano foi sensacional, cara, eu fiquei maluco com os lançamentos God of War, Mario Plus Rabbids, cara, eu fiquei animado com simplesmente todos, 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 independente se o jogo fosse bom ou fosse ruim, não me agradasse, Eu tava animado pra querer ver, pra querer jogar, pra estar nesse meio, pra gravar conteúdo pra vocês, e isso é muito importante, essa felicidade traz energia boa aqui pro canal, aqui pros vídeos, e eu consegui, mano, final de 2022, foi um ano muito importante pra mim em relação a videogames, e me deu um gás muito grande também pro próximo ano com os lançamentos. Cara, eu tô maluco pra jogar os jogos do começo do começo do ano, mano, tô maluco. Enfim, tá? O Natal, galera, não é só pra gente trocar presentes, né? O Natal não é uma data comercial como a sociedade faz parecer ser, né? O Natal é um momento de reflexão do que foi o ano, o Natal é um ano, o Natal é uma época de agradecimentos, né? E projeção pro próximo ano que vem, né? Nós estamos nessa última semaninha de 2022, né? Início já de 2023, então tome essa semana pra pensar em como foi o seu ano, pra projetar 2023 da melhor maneira possível. Então, de verdade, gente, eu, esse ano eu não quero parar, tá ligado? Geralmente eu pego essa última semaninha do ano, eu fico mais, eu paro de gravar, tá ligado? Eu realmente descanso, mas esse ano, cara, de verdade, eu tô tão bem fazendo o que eu faço todos os dias, que eu vou tocando. Se tiver muitas notícias, eu vou dar meu máximo pra gravar todas, pra trazer pra vocês. Se não tiver muita também, eu vou tirar um pouquinho o pé. Vamos tocando, vamos tocando. 2022 já tá no fim, né? Mas ainda não acabou. Então, deve ter mais vídeos ainda esse ano. Geralmente eu faço vídeo falando, ó, galera, até ano que vem, esse ano eu não vou mais fazer nada, mas esse ano não. Eu vou tocando até o momento que realmente não tiver mais nada pra gravar ou pra fazer, se eu tiver parado de conteúdo total, aí eu realmente descanso um pouco e vou esperar 2023 começar de fato, né? E é isso. Minhas sinceras boas energias aí pro seu Natal ser bom, ser maravilhoso, você com a sua família. Eu espero, de verdade, que você tenha um Natal mágico aí, com muita paz, muita harmonia. Natal não é presente, apenas, né? Espero que você ganhe o que você deseje, né? Mas, se não ganhar, irmão, tá tudo certo. Você tendo saúde, seus pais, a pessoa que você mais ama na vida, tendo saúde, estando junto com você. Isso vale muito. Vale mais do que você imagina. Tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais um vídeo, tá? E... E é isso aí. Esse ano também eu passei por... Nossa, cara, muitas coisas, mano. Esse ano eu perdi minha cachorra no começo do ano. Começou o ano realmente puta merda. Tipo, cabeça pra baixo. Mas, veio muito amadurecimento, veio muito crescimento, cara. Nossa, só gratidão pro 2022, de verdade. E... Enfim, ótimo Natal aí. A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu, gente! Tchau, gente! Obrigado.